Olá pessoal, o vídeo de hoje é a rotina da Alice, então antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo, então vamos começar! Gente, eu falei para a Alice ficar ali enquanto eu vou preparar o café da manhã dela, então deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ela sentada aqui, né, e agora eu vou fazer o café da manhã dela, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu estou em dúvida se eu faço, eu dou essa bolachinha para ela, se eu dou essa bolachinha para ela, ou se eu dou essas batatas congeladas, só que eu não gosto de congelar porque fica, demora muito para descongelar, tem umas batatinhas aqui, Então acho que, eu não sei se eu dou salgado ou doce para ela, porque o leitinho dela eu já fiz, eu sempre deixo pronto, né, ó, o leite já está pronto, sempre deixo pronto, né, o leite eu já vou deixar aqui para depois eu esquentar, tem arroz pronto para fazer ela para a escola, já tem tudo pronto, a loxeira dela já está aqui, Então eu vou perguntar para ela o que ela quer, deixa eu pegar, deixa eu ver se está filmando ali ela, não está, ela só está mostrando aqui, né, deixa eu pegar ela aqui, vem aqui com a mamãe, Gente, ela acordou de madrugada e ela estava com febre, então, mas ela já passou a febre dela, eu dei um remédio para ela e já passou, mas ela vai para a escola, ela falou. E aí, pessoal, mamãe, eu quero bolacha, tá bom, então eu vou fazer a batata para o seu almoço, né, então deixa a mamãe preparar a sua lancheira, Vou preparar a lancheirinha dela, gente, eu não levo muita coisa na lancheira dela, mas de vez em quando eu faço com a pinha, eu levo bastante, mas bastante coisa mesmo para ela, Eu não vou levar essa bolacha, eu vou levar uma papinha, deixa eu pegar aqui, papinha na geladeira, pegar essa papinha, pronto, olha, gente, Vou pegar essa papinha de morango para colocar na lancheira dela, Suquinho, mesmo que esteja na mamadeira do irmão dela, é o suquinho de tutti-frutti, Deixa eu ver se cabe, deixa eu ver o meu bracinho, Cabe mais suco, vou levar o leite dela mesmo, qualquer coisa eu faço mais, Ah, o que mais que eu posso levar para elas, porque não tem muita coisa, não, gente, Ah, e vou fazer o pão dela, né, o pãozinho dela, Ó, gente, vou fazer o pão dela, aqui tá o pão, Pão, Eu deixo dentro desse botinho, Ai, meu Deus, o queijo tá caindo, E o presunto e queijo, não vou mostrar a marca, né, o presunto e queijo, Só deixa eu fazer o pão, né, Eu tenho, é, uma maçã também, que eu acho que eu vou levar para ela, mas essa maçã não tá muito boa ainda, Só não vou levar só daqui para onde, ó, tem pão, é de, esqueci o nome, como chama, É, eu esqueci o nome, do pão, né, mas tudo bem, então, eu vou cortar um pedacinho do queijo para não ficar muito grande, gente, ó, Cortei um pedacinho do queijo para não ficar muito grande, Um pãozinho, e deixa eu pegar o presunto aqui, O presunto, é muito grande esse presunto, gente, porque eu compro desses daqui que é grande, que eu, que dura mais tempo, então, é, eu deixo assim, deixa eu pegar um pedaço maior, Vou colocar um pedaço maior, só isso daqui assim, Vou colocar um pedaço aqui no pão, vou pegar a maçã, ela prefere presunto do que aqui, tem que fazer comprinha, porque o pão já tá acabando, ó, Aí fica assim o pãozinho, com o queijinho, aí deixa eu puxar mais um pouquinho aqui o queijinho e o presunto, Agora eu vou colocar aqui, né, É, eu vou também levar o copinho para ela beber água na escola, né, deixa eu dar uma lavada aqui no copo, Pronto, o copo para ela beber água na escola, tá vendo, E falta colocar o leite dela, você vai colocar depois, porque eu sei que ela não vai beber tudo, né, e eu peço para a gente esquentar, e de fruta, o que que eu posso levar? Tem, 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 maçã verde, tem essa maçã, outra maçã verde, só que ela tá estragada, então eu não vou dar para ela não, Tem um pedaço de melancia, deixa eu mostrar, um pedacinho de melancia, Eu vou levar uma maçã verde para quem ela prefere mais maçã verde, né, ou uva, não sei, Alice quer qual? Máçã verde! Parece que ela falou sorvete, mas ela falou maçã verde, Bom que só tem um cabinho, porque tinha o outro e Alice, puxa, que ela tá brigando com o Dler, né, Vou colocar aqui no conto, deixa eu ver se tá tudo certo, se dá para colocar, Daí gente, mas para colocar, eu preciso do negócio, Ó, pronto, tem aqui o negócio, da, de cima, né, aí eu coloco aqui, na madeira, Então tá tudo certo, e eu vou dar o café da mãe dela, porque ela vai chorar, querendo comer, Depois ainda eu vou pegar a mãe dela, né, Então tá bastante coisa dentro dessa leixirinha, pronto, Difícil, né, e eu também comprei pizza, gente, ó, comprei pizza, e eu comi, Eu, Alice e o Guilherme comemos pizza, né, então deixa eu colocar aqui no forro, assim, no forro, Aqui a pizza, porque tava na geladeira, aí eu tirei para misturar um pouquinho, Ó, vamos tentar arroz também, porque já quase que eu caio, porque tá, ó, arroz, pronto, Bom, coloco com arroz, Mamãe, oi, eu não tô muito bem, deixa eu ver aqui, Essa tá um pouquinho quentinha, então tá aqui na menina, eu já vou te dar um remedinho, gente, Porque quando ela tá com febre, o pediatra dá esse remédio para ela tomar, né, Ela tá doente, então deixa eu dar para ela, Mamãe, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, Filha, pior que não tem nada, Mamãe, tá ufa, deixa eu te dar uma ufa, Deixa eu te dar uma ufa, Pachogo, tu, Pronto, Alice, o seu leite já tá pronto, Ó, o leitinho dela já tá pronto, Ó, e gente, Gente, é, Alice, ela tá indo de tarde para a escola, Ela tá indo de tarde para a escola, E eu tô indo de manhã, então eu falo com a professora, Porque eu vou seis horas da manhã para a escola, E chego meio-dia, Então, meio-dia é o horário que já é para ela ter almoçado e ir para a escola, Mas, como eu chego meio-dia, Eu falo com a professora para eu levar ela um pouco mais tarde, Né, Para ela, Ó, então ela vai tomar aqui o tetê dela, Né, Deixa eu arrumar a câmera aqui, E pronto, A lancheira já tá pronta, Vou deixar aqui na mesa mesmo, Deixa eu guardar essas coisas, O arroz tá esquentando, E eu vou dar para ela, Qual sobremesa, Porque ela já tá enjoada de comer copinha, E tem duas sobremesas para dar para ela, Tem duas só, Tem, é, Iorgute, Iorgute, Esse daqui é outro porque, E aqui também tá no pote de Nutella, Porque as meninas colocaram, Quando eu fui no mercadinho, E tem arroz doce para ela comer também, Que eu fiz, Arroz doce, Né, para ela, Alice, qual você quer? Arroz doce, Não, quero arroz doce não, O que é gude, O que é iorgute, Então, Eu vou dar o iorgute para ela, Mas eu não vou pegar o iorgute, Porque já tem o que tá aqui em fundo, Ela tem mescau também, Mas ela prefere o iorgute, A ver se o arroz caiu, O arroz caiu, O arroz caiu, Deixa eu pegar aqui, O arroz que caiu, né gente, Agora eu vou pegar Minha janela, Viu, Tem o que já tá aqui ó, Foca, Não tá focando, Minha mãe, tudo, Pau, Pau, Deixa eu mostrar aqui, Melhor pra vocês ó, Fica coisa mais linda, E acha que a gente não gosta, Desafaça, Eu gosto que seu medo tem coisa mais linda, Eu tenho vergonha mamãe, Ah, Gugu Dadá, Mas você ainda nem sente mamãe, Ah, mamãe, Depois a gente não faz vergonha, Estou negando, Colocar um pouco de água para ela beber, né gente, Coloquei demais, Olha que molhando, Olha que molhando, Olha que molhando, Um pouco na canelinha, Um pouco na canelinha, Um pouco na água, Um pouquinho da água, A canelinha, Agora ela vai pra escola, Falar tchau pro pessoal, Tchau pessoal, Tchau, Tchau, Tchau gente, Tchau, Obrigado.